Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fronteira da Guatemala que vocês viram aí nos dois últimos vídeos, foi muito conturbada então a gente mostrou isso primeiro e agora a gente vai explicar o passo a passo como funciona, os cuidados que tem que tomar e tudo mais para quem quiser atravessar a fronteira, aproveita bem esse vídeo que vai ser muita informação, beleza? Merece de curtir, pessoal, de compartilhar, dá um like aí para ajudar a gente Bom, vocês viram o Fim do Brasil, né? Merece um like ou não? Merece, então vem para o vídeo e... Bora todo mundo! Bora todo mundo! Primeira coisa que a gente vai falar foi sobre a escolha da fronteira quem vai sair do México, por exemplo, por Chiapas, ou seja, pela costa do Pacífico ou quem está indo da Guatemala para o México, também pela costa do Pacífico tem duas escolhas uma escolha é a que a gente fez, que é uma fronteira numa cidade mexicana chamada Talismã e a outra fronteira está mais na costa do Pacífico numa cidade mexicana chamada Ciudad Hidalgo, certo? Como a gente estava em Tapachula, que quem vem do México vai chegar ali em Tapachula a gente optou pela fronteira que estava mais próxima da cidade, tá? Só que foi uma escolha ruim para todo mundo que a gente conversou e tal quando a gente falou da corrupção do consul quando a gente falou dos tramitadores que é aquele pessoal esquisito lá que estava entrando no motorhome e tal todo mundo falou, ah, mas foi assim porque vocês estavam na fronteira Talismã, exatamente quando for assim, não, vai para Ciudad Hidalgo, que é uma fronteira maior e tudo mais então, primeira dica é essa independente, você está indo da Guatemala para o México ou do México para a Guatemala se você está indo pela costa do Pacífico vá pela fronteira de Ciudad Hidalgo, tá? essa é a primeira dica a segunda dica é sobre os tramitadores que é aquele pessoal esquisito que ficou entrando lá que a Mirielle pôs para correr pessoal, literalmente é mira, você pode descer, por favor? como? você pode descer? claro você pode ir? graças isso aí vai ter em toda a fronteira da América Central em toda tem sim, só que um detalhe, a gente não tinha essa experiência exato a gente não tinha experiência nenhuma porque quando a gente saiu dos Estados Unidos e passamos pela fronteira do México não tinha nada disso de tramitador, né? exato e a gente experimentou isso a primeira vez nessa fronteira passando do México para Guatemala por isso a gente acreditou que eles eram do governo eles se jogavam na frente do motorhome era incrível por várias vezes parecia que você estava fazendo alguma coisa errada eles acenavam desesperados tipo, para, para para, para e se jogavam assim na frente do motorhome era um perigo e a gente por não ter experiência a única arma que a gente tinha ali era estar gravando todo o tempo muita gente pergunta para a gente ah, vocês não tiveram medo? sim, tivemos muito medo tanto é que a gente não parou de gravar eu já tinha visto lá em Overlander que tinha os tramitadores o pessoal falava olha, é só não parar só, aí eu justamente nos primeiros eu não parei só que quando chegou ali na boca da fronteira chegou uns caras com crachá vestido com mostrando assim, né? o crachá e falando que era do governo vocês viram no vídeo lá eu perguntei ah, vocês são do governo? sim, sim, são do governo ah, sim você é do governo? ah, o que? um, dois, para indicar o seu permiso um, três, três nosso permiso nós vamos apresentar aí, amor sim não, ele é do governo então, então assim o que a gente vai falar? isso tem em toda fronteira o que a gente aprendeu é que é só não parar pode tocar pode esculachar pode pôr para correr porque esses caras a maioria são malandro malandro mesmo é um bandido então assim pode pôr para correr foi o que a gente fez depois nos outros países outra coisa que deixou a gente com um pouco de medo eu, né? particularmente fui eu que vi isso é que parecia muito que os tramitadores do México estavam acumulados com o pessoal da fronteira e o México, pessoal de longe é o pior país para essas coisas porque assim não dá para você confiar em nada e nem em ninguém porque a corrupção policial é muito grande corrupção do exército então você não pode confiar e eles me levaram até um guarda que falou eles falaram para o guarda fala para ele que precisa pagar a gente senão não passa e tal e o guarda ficou é bom você pagar porque ajuda não sei o que aí o cara falou assim para o guarda fala para ele que não está entrando brasileiro na Guatemala e daqui a pouco eu vou falar melhor disso daí também não está entrando brasileiro na Guatemala e o guarda é não está entrando e tal e eu ainda arrisco pôr minha mão no fogo que foram eles que foram lá falar no lado da Guatemala porque a gente viu eles lá quando a gente estava voltando para fazer a saída no México que eles foram lá falar da gente que era brasileira e não sei o que para o lado da Guatemala e por isso a gente acabou sendo extorquido não dá nenhum documento não dê nenhum documento seu na mão deles não porque eles usam isso como chantagem né tanto é que eu tive que descer desligar a câmera e arrancar o nosso permisso da mão de um deles quem assistiu o vídeo pessoal vocês não assistiram vai lá e assiste tive que desligar a câmera e arrancar o permisso da mão dele porque ele não queria dar exatamente o pessoal está perguntando se eu paguei os tramitadores eles queriam 10 dólares eu acabei pagando uns 50 quetzales eles não fizeram nada pela gente eu dei esses 50 quetzales que era o dinheiro que eu tinha na mão ali na hora para eles saírem de perto porque o que eles queriam era dinheiro dava medo porque o Thiago teve que descer do motorhome e eu vi 5 caras em volta dele e eu pensei poxa vida o que é isso então eles estavam realmente coagindo aí o Thiago deu 50 quetzales para que eles fossem embora e o curioso é que eles fazem isso na frente de todo mundo agente de imigração de policial nacional de tudo e ninguém faz nada é incrível já aproveitando o gancho a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a sequência correta passo a passo na fronteira a sequência correta porque os tramitadores dão informações muito erradas e o pessoal da aduana também dá informação muito errada a sequência correta é o seguinte se você está indo do México para Guatemala você vai chegar vai pular todos os pessoal esses tramitadores tocar todo mundo parar perto do prédio da fronteira da aduana e da imigração aí primeiro passo você vai lá na imigração carimbar sua saída segundo passo você vai na aduana fazer a saída do veículo aí para fazer a saída do veículo você para ele dentro do prédio da aduana que normalmente é um arco onde você entra dentro e para ali por que? porque vai ter agentes que vão revistar o motorhome ou o veículo qualquer veículo que seja e você vai fazer a saída quando você entra no México quem já entrou sabe disso você tem que pagar uma calção que é um valor que você deixa lá para garantir que você não vai importar o veículo ilegalmente aí quando você faz a saída eles te devolvem esse valor então você vai fazer lá a saída se você cancelar o seu permisso eles vão te devolver o valor e a Miriam até falou é até desse esse dinheiro que os tramitadores estão atrás porque eles sabem quando você entra no México você deu um calção e como você está saindo esse calção vai ser devolvido para você mas a gente explicou para eles que a gente não ia cancelar nosso permisso ou seja a gente não ia pegar o calção de volta então vocês tomem cuidado que é esse dinheiro que eles têm certeza que quem é turista vai pegar quando sair da cidade do México no nosso caso como a gente tinha o plano de ir até a América do Sul e voltar para a América do Norte o permisso dado foi de 10 anos para o veículo a gente decidiu não cancelar para depois não ter que fazer todo o trâmite de novo alguma coisa poderia mudar e tal quer dizer na parte do México você vai parar fazer a imigração fazer a aduana cancela ou não cancela o permisso aí você vai passar para o lado da Guatemala quando você atravessa a ponte você chega no lado da Guatemala pelo menos na fronteira onde a gente passou tinha um pessoal nada a ver os moradores lá fechando a passagem de pône na frente dos militares e dizendo que eles eram de uma associação que tinha que pagar para passar ali acho que 5 retizares ou 10 retizares aí a gente falou que não tinha vocês viram no vídeo não tinha efetivo e ela falou não tem que pagar eu falei então vou retornar vou dar ré aqui no veículo aí ela liberou para passar então também é uma coisa que se você bater o pé ali você não paga aí um erro nosso por informação do pessoal ali foi que a gente foi na aduana levou o motorhome na aduana porque a gente achou que era tudo junto mas a imigração é um pouquinho antes o primeiro passo na Guatemala é fazer a imigração porque se você não puder entrar o veículo também não pode então faz a imigração quando você for para a aduana vai precisar da cópia do carinho de imigração então a imigração é o primeiro segundo fez a imigração passou vai ter uma agência de serviço agropecuário ali que é a fumigação que é um veneno que eles passam em volta assim borrifa em volta do veículo a gente pagou 50 quietizales pela fumigação e aí eles vão te dar um certificado amarelo e tal que também você tem que apresentar na hora de fazer a aduana aí depois que você fizer a fumigação aí você tira os xerox de tudo que precisa na aduana que é xerox do seu passaporte da parte de identificação e dos carimbos da imigração documento do veículo o permisso do México eles pediram também a cópia e aí você tem que pagar uma taxa de 160 quietizales pelo permisso e tem que tirar a cópia do recibo dessa taxa essa taxa você paga num banco da Guatemala que fica ali colado com a aduana você paga lá e você vai na cópia e tira só fazer um parênteses aqui a cópia ali na Guatemala na aduana não estava cara estava barata mas uma dica que eu peguei no canal do Alfredo lá do Moto Chileno e que eu não apliquei bem acabei sofrendo por isso é o seguinte você vai atravessar a América Central todos os países vão pedir cópia de recibo do veículo da carteira de habilitação enfim do seu passaporte então já tira tipo umas 10, 15 cópias e já vai com essas cópias porque tem fronteira que é muito caro tirar cópia aí você só vai fazer aquela cópia que eles te exigem que seja de alguma coisa que foi feita ali tipo carinho de saída do outro país mas na Guatemala essa parte é tranquila lá dentro também tem esses facilitadores agarrei uma briga com um lá porque o Thiago me deu o documento para tirar xerox olha só e ele simplesmente pegou todos os nossos passaportes e foi levando até o xerox eu falei escuta aqui você não pode pegar o meu documento é algo pessoal tive que falei um monte com o cara e eu falei você quer o que? você quer dinheiro? ele disse não eu só estou aqui para ajudar não sei o que eu falei então não preciso de ajuda me dá aqui o documento que eu sei tirar o xerox aqui já sei onde é aí ele me saiu xingando também e aí deu tudo certo e a aduana ali na Guatemala abre às 8 então se chegar mais cedo não vai conseguir passar ela abre às 8 pode chegar por exemplo às 7 que aí é o tempo que você fazer sua saída no México às 8 vai estar ok só que a gente chegou bem cedo faz a fumigação aí depois vai para a aduana aí eu vou falar um pouquinho também de outra coisa o pessoal ficou chocado foi a parte do consul o que acontece isso serve também de informação caso alguém vá viajar que é brasileiro e tal vá viajar e passar pela Guatemala ou por outros países que pode acontecer a mesma coisa ainda durante o período de quarentena pandemia essas coisas a gente chegou ali vocês viram no vídeo que os caras estavam falando é brasileiro não pode entrar há agente de imigração duas agentes que estavam lá duas senhoras senhoras de 60 56, 60 anos exatamente falaram que brasileiro não estava podendo entrar que se a gente quisesse entrar tinha que falar com o consul aí eu já saquei a Mirelle já sacou a Mirelle falou eles vão querer dinheiro eu falei mas será? e aí ele ainda falou não são duas senhoras ele falou para mim são duas senhoras não deve ser o trâmite normal mesmo aqui e vocês viram lá como que é não é um lugar agradável de você ficar a gente já estava lá mais de duas horas esperando esse tal do consul barulho lá do gerador porque eles não têm uma energia é tudo pro gerador aquele pessoal tudo esquisito deixou a gente para fora com duas crianças o Mike estava com dor de ouvido e o Tiaguinho estava morrendo de fome porque não aguentava mais a gente estava cansado exausto e eles deixaram a gente esperando mais de duas horas esse tal do consul chegar ele chegou que nem uma maioral já foi para a sala dele aí me chamou lá e falou o que está acontecendo é que brasileiro não está podendo entrar e eu falei para ele falei não mas eu achei o decreto aqui pessoal não é nada que brasileiro não está podendo entrar o decreto da Guatemala é igualzinho o dos Estados Unidos nesse tempo que eles deixaram a gente lá fora esperando o Tiago já correu ver esse decreto essa lei para entender o que é para entender o que é ele falou gente não tem nada disso aí ele foi com toda certeza conversar com o consul explicou para o consul que estava o consul jogou essa conversa que o brasileiro não podia entrar eu falei mas eu não estou vindo do Brasil ele falou mas você é brasileiro aí eu falei eu achei o decreto e no decreto é igualzinho o dos Estados Unidos a gente entrou nos Estados Unidos tinha que ficar 14 dias fora a gente está há 8 meses fora do Brasil a gente está aí no México há 3 meses não teria problema nenhum aí ele falou assim e o teste de covid de vocês aí outra coisa na Guatemala não estava pedindo o teste de covid PCR estava pedindo antígeno e fazia de graça ali na fronteira na hora que você ia entrar só que ali naquela fronteira tinha um papel sulfite escrito lá teste covid tem que ser PCR ora se você pesquisa no site do governo e fala que é antígeno e que faz lá de graça e você chega lá e está escrito PCR você vai chegar sem o PCR porque a pessoa vai pagar caro em teste PCR e se não precisa aí ele falou você trouxe o teste PCR eu falei não porque no site do governo dizia que não precisava então a gente não fez ele falou então você não vai poder entrar aí aí eu fui tentar argumentar não mas a gente não vai sair a gente está no motorhome a gente vai ficar dentro de casa a gente vai passar direto só está indo direto para o Panamá e tal aí ele pegou e falou bem assim a mim não me gusta me quer dar ablando mucho ou você me pava ou não entra aí aí eu aí eu lembrei que a Miriam já tinha sacado ele queria dinheiro aí eu falei mas assim em quanto pagar ele falou 300 quetzales por pessoa e daria 1.200 quetzales na época o quetzal e o real estava próximo um do outro então daria assim uns mil reais aí eu falei para ele não esse dinheiro eu não tenho eu não posso e tal ele falou bom se o problema é a quantia eu vou te fazer uma última oferta se você quer aceitar você aceita se você não quer você não aceita 200 por pessoa aí eu falei mas eu não posso ir aqui na cidade fazer o PCR e voltar aqui ele falou bom aí você vai ter que passar por mim eu vou ter que te aprovar já dando a entender que se a gente fizesse o PCR ele não ia deixar passar e lembrando que em fronteira pessoal eles não precisam justificar o porquê que eles não estão deixando você entrar simplesmente não deixa não tem para quem você recorrer é saí conversei com a Mirielle e chegamos no consenso de pagar porque se a gente fosse para outra fronteira o combustível que ia gastar se a gente fosse fazer o PCR o valor que ia gastar pagamos o consul a contra gosto é mas pela situação que a gente está vocês entendem que a gente estava com duas crianças estava sofrendo muito ali então a gente não não pagou porque a gente gosta de fazer isso de maneira nenhuma se tivesse um outro meio para a gente passar a Guatemala a gente teria feito aí a gente entrou na Guatemala com todo aquele medo de que agora é corrupção em cima de corrupção porque se o consul já logo na fronteira e não a gente foi parado por duas patrulhas logo assim perto da fronteira os dois examinaram com muito cuidado os documentos só que assim foram muito gente boa deram orientação para a gente não vai em tal cidade não passe por isso que é perigoso não pare para qualquer uma na pista eles deixaram isso bem claro mas antes disso tem a questão do combustível por que acabou o diesel do motorhome que aí vai mais uma dica que a gente tinha separado aqui para dar para vocês o combustível no México pessoal é extremamente caro ele é mais caro que no Brasil é extremamente caro e na Guatemala é muito barato eu vou até dar o número aqui para vocês na Guatemala você paga 20 quetzales pelo menos quando a gente estava lá 20 quetzales o galão um galão tem 3.86 litros ou seja dá 2 dólares e 59 o galão ou 67 centavos de dólar do litro no México é 1 dólar e 10 centos o litro então quer dizer quase o dobro e aí o que a gente fez e aí fica a dica se você está vindo do México não abastece para sobrar combustível chega assim meio que na rapinha ali na fronteira porque logo que você passa a fronteira já tem cidade já tem posto de combustível assim coisa de 1 quilômetro já tem posto de combustível e foi o que a gente fez a gente foi com o tanque pouquinho só que o tanque do motorhome ele é grande ele é assim ele é baixinho e comprido e ele cabe 400 litros de diesel então estava menos de 1 quarto e a gente entrou só que esse 1 quilômetro que faltava para chegar no posto da fronteira até o posto era uma subida extremamente íngreme não era de Deus aquela subida em algum momento acho que o diesel se deslocou e entrou o ar motor a diesel entrou o ar ele parou de funcionar e ele parou ali aí eu peguei uma tuk-tuk fui até no posto que faltava aí poucos metros para chegar enchi os galões coloquei daí com esse diesel a gente foi até o próximo posto que ficava uns 100 quilômetros dali aí a gente encheu de combustível então se você está indo da Guatemala para a América do Norte e você chegou ali com pouco combustível você vai chegar ali com pouco combustível qual que é a dica que a gente vai dar enche o seu tanque no Panamá aí você vai conseguir chegar até a Guatemala se a autonomia for igual a nossa na Guatemala você enche tudo tanque galão e tudo porque aí você vai chegar no México o México é um país longo de atravessar e combustível extremamente caro aí volta a ficar barato nos Estados Unidos se você está vindo a mesma coisa aí foi o que a gente fez a gente chegou vazio ali na fronteira para encher na Guatemala e aí pessoal para finalizar esse vídeo a gente vai falar um pouquinho da experiência que foi entrar na Guatemala então a gente entrou chegou a experiência maior foi saber barganhar no posto que a gente entrou é que isso aí a Mirielle fez muito bem na Guatemala a gente aprendeu porque a gente estava tão estressado e a gente precisava de internet para saber como seriam as próximas fronteiras aí vocês viram que a gente parou num posto Puma e nesse posto a primeira coisa que eu falei eu só abasteço aqui se vocês liberarem a internet água e se a gente puder dormir aqui uns dois, três dias aí eu falei fui direta e o rapaz olhou assim para mim e falou ah mas eu não tenho a senha da internet então eu estou indo embora eu vi que tem um posto mais à frente eu não vou ficar aqui ele falou não, não, pera vocês vão encher o tanque aqui? eu falei vamos, vamos encher ele falou não, então toma aqui a senha da internet então fica aí uma dica se você for encher o seu tanque de combustível faça essa barganha fala eu vou colocar combustível aqui nesse posto mas você pode me fornecer internet, água eu posso dormir aqui com segurança? aí dá tudo certo é, e vocês vão ver mais vídeos da Guatemala agora na sequência a Guatemala é um país maravilhoso bonito estradas a maioria são estradas simples só que assim o asfalto bem lisinho poucos lugares você pega algum buraco algum asfalto irregular e as pessoas são muito gente boas até fora da Guatemala quando você encontra o cara muito gente boa pode perguntar se é da Guatemala ele vai falar que é então esse episódio ruim não pode estragar a visão do que é a Guatemala Guatemala é provavelmente dá para eleger como o país mais amistoso de toda a América Central tanto é que a partir de agora vocês vão ver como que a gente ficou em La Carreta exatamente essa da La Carreta foi curioso porque depois desse posto Puma faltava 30 km para a gente chegar em El Salvador aí tinha no Ioverlander um camping chamado La Combe aí eu parei num posto ali falei para ele olha agora só resta uma alternativa ou a gente barganha ali naquele naquele La Combe para ver se o que é que está marcando que tem internet de ficar um dia dois ali para a gente descansar encher o tanque de água e pesquisar as coisas e também para eu poder trabalhar e tudo se não a gente vai chegar na fronteira nas cegas você barganha lá ela falou barganha aí eu fiz a volta e parei só que no lugar que estava marcado o nome não era La Combe era La Carreta aí eu parei ali era tipo assim um bar e a gente pensou não é aqui porque o espaço era amplo tinha bastante carro estava marcado no mapa era ali a gente falou não é aqui mesmo deve ter mudado de nome aí a Mirielle foi lá conversar e aí como que foi a experiência sim aí eu cheguei falei com o gerente o Gabriel aí expliquei eu falei fui direto também eu falei olha eu quero ficar aqui descansar com minha casa rodante no Motorhome em troca da gente divulgar esse lugar a gente vai fazer uma filmagem montar um clipezinho pra você divulgar nas suas redes sociais você topa? aí ele olhou assim pra mim e falou peraí deixa eu ver se eu entendi você quer ficar aqui sem pagar a estadia e em troca você vai me fazer um vídeo eu falei é isso mesmo então pera que eu tenho que falar com o Roberto que é o dono do estabelecimento ele explicou ele falou assim qual que é o seu canal mesmo no YouTube aí eu falei bora todo mundo e o Roberto falou comigo no telefone ele falou não vocês podem ficar aí o quanto vocês quiserem você precisa de quanto tempo eu falei três dias no máximo ele falou não pode ficar aí tranquilo eu falei então tá bom no terceiro dia eu já envio pra vocês o vídeo e a gente ficou lá estamos aqui na Guatemala né Tiaguinho sim ah moleque a gente achou esse lugarzinho maravilhoso que se chama La Carreta La Carreta aqui na Guatemala conversei com o dono do estabelecimento que é um hotel é hotel restaurante piscina pra gente se quedar aqui com a nossa casa rodante em troca de publicidade aqui do local que é muito bonito e muito animado e de pronto ele aceitou foi bem bacana o cara se chama Roberto muito simpático na verdade o gerente aqui também foi muito simpático e aceitaram de cara que a gente se quer de aqui que a gente fique aqui por 3 dias em troca da habitação então pessoal se prepare que vai ter muitas imagens bonitas desse lugar beleza é isso aí e bora todo mundo e a gente achou que a gente só ia colocar o motorhome lá dentro ó quem tá chegando La Carreta ele deixou disponível pra gente foi um quarto uma cama as crianças subiu com a gente televisão ar-condicionado como se fosse um quarto de hotel vocês podem usar piscina a única coisa que a gente pagou lá foi o consumo no bar só que a gente não tinha internet e a gente descobriu que a gente tava no lugar errado mas isso é assunto do próximo vídeo então não perca o próximo vídeo mas é isso agora tem um lugar fantástico que a gente lembrou aqui que tem vulcão tem muita natureza as estradas é fechadas por árvores assim elas fecham faz em tudo você passa é muito lindo então vale a pena conhecer a Guatemala pessoal muito obrigado por estar com a gente se você gostou do vídeo compartilha nas suas redes sociais com seus amigos pra que mais gente viaje com a gente pelo Youtube muito obrigado por nos acompanhar até aqui deixar seu like se inscrever no canal até o próximo vídeo vem com a gente e bora todo mundo tchau 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 Tchau, tchau.